Muito bem, nós vimos aqui um conjunto de coisas já para retomar no cérebrinho de vocês. A gente já viu, desde o passo um, observar a criança, observar nós mesmos, nos aproximar dela, sem dar demandas, narrando, seguindo a liderança, ajudando no que ela precisa. Depois a gente começa a imitar a criança, faz o espelhamento, valoriza as ideias dela. Depois a gente começa a tocar na criança, depois a gente faz, né, tocar com as atividades sensórios sociais, depois a gente começa a fazer pausas incitativas, depois a gente começa a fazer o quê? Dar as tão esperadas demandas que nós vimos na aula anterior. Depois de dar as demandas, é muito importante dar hierarquia de ajuda para que a criança execute a ação. Depois a gente volta para a atividade como uma forma de reforçar o comportamento dela, que foi um desafio para ela, que foi difícil dela executar, porque foi uma coisa nova para o repertório dela. Ela não tem assassinatos. Para a gente pode ser uma coisa que pareça simples, que pareça boba, mas para aquela criança não tinha no repertório dela. É uma coisa nova, que não tem um esforço, um esforço físico mesmo, cerebral mesmo, sabe? Uma coisa difícil que a criança está fazendo nova. Então é muito importante a gente reforçar. Vamos entender sobre reforçadores intrínseco e extrínsecos e fazer uma hierarquia aí de quais são os mais interessantes para a gente usar. De novo, não tem reforçador melhor ou pior. Não tem reforçador bom ou ruim. Reforçador é reforçador. Reforçador serve para aumentar a frequência de algum determinado comportamento. É algo que a gente coloca na sequência de uma resposta para aumentar a probabilidade de ocorrência que a dela. Então, quando, na sequência de uma atividade, de uma coisa difícil que a criança fez, nós associamos e introduzimos um reforçador, as chances dela repetir aquela ação mais vezes aumenta. Então, nós tendemos a ter mais chance dessa criança emitir essa resposta. Ou seja, fazer mais vezes daquilo, ampliar repertório, ampliando o repertório ela faz em outros ambientes com outras pessoas e ela vai criando novas oportunidades de aprendizagem. Isso é muito importante, sabe? Porque daí o conhecimento e aprendizagem começa a aumentar de probabilidade de ocorrência. Então, não vai ser só na sua sessão que as crianças vão aprender. Porque levando isso para outros ambientes, ela aprende também com as outras crianças, com os familiares, com as professoras. Então, isso vai ampliando. E aí, a tendência... Por isso que, assim, quando uma criança começa a melhorar, ela começa e é exponencial. Você vai aumentando, aumentando, melhorando um monte. Porque ela vai conseguindo ter mais oportunidades de aprendizagem com essas estratégias, claro. Quando eu volto e consigo fazer o que a criança estava fazendo na zona de conforto, fazendo comigo antes de eu dar a demanda para ela, quando eu consigo voltar, significa que a própria atividade está sendo reforçadora. Porque daí a criança gosta disso e quer fazer mais, significa que o próprio ato da brincadeira, ou fazer, ou as consequências visuais que aquilo traz. Por exemplo, se a gente está jogando, ela gosta de ver aquilo ou de ouvir o barulho, mas significa que algo dentro da própria brincadeira, dentro da própria atividade, pode ser o engajamento, pode ser o movimento, pode ser as consequências das ações, algo ali está sendo suficiente para causar sensações agradáveis na criança, então, para mantê-la fazendo aquilo, consequentemente, reforçando esse comportamento. E aí, a gente muitas vezes não consegue esse reforçador intrínseco. Muitas vezes a gente precisa usar um reforçador extrínseco. E isso também é possível numa estratégia naturalista. Não é porque eu vou pegar um reforçador extrínseco à atividade, vamos voltar para a atividade que a gente estava fazendo, que era ela fazendo aqui, jogando para fora, jogando para fora. Aí, eu pedi para ela fazer o bate, bate, bate. E aí, ela fez o bate, mas daí eu voltei a jogar para fora e ela não quis mais. E aí, eu preciso usar um reforçador extrínseco. Eu sei que esse é o objeto preferido dela, o brinquedinho preferido dela. Entrego para ela, está tudo bem. Também faz parte de uma atividade, de uma prática, de uma estratégia naturalista. Não é porque o reforçador foi extrínseco que não é mais uma atividade naturalista. Ser naturalista significa várias outras coisas. Significa que a gente prioriza o reforçador intrínseco. Significa que a gente faz seguindo a motivação e a liderança da criança. Significa que a gente faz em ambientes, em contextos diferentes. Não precisa ser em uma salinha fechada, a gente pode fazer na recepção do custódio. A gente pode fazer no banheiro, a gente pode fazer na cozinha da casa. A gente pode fazer na escola. A gente vai, de preferência, nos ambientes reais e naturais da criança. A gente usa as atividades sensórios sociais. Então, tudo isso contextualiza as práticas naturalistas. Não é porque não pode ter um reforçador extrínseco. Inclusive, esse reforçador extrínseco pode, em último caso, ser até um comestível ou um eletrônico. Então, essa é a hierarquia do que a gente prefere. Se for dentro da brincadeira, é um pouco mais útil, porque daí a gente continua na dinâmica e mais rapidamente consegue colocar demandas e variações e voltar para aquela zona de conforto. Então, por um lado, é um pouco mais funcional, é um pouco melhor, porque isso também vai favorecer que esta criança fique engajada por mais tempo nessa atividade quando você, terapeuta, não estiver com ela. Porque na escola, quando ela estiver brincando com um amiguinho e aí o amiguinho se interessar pelo que ela está fazendo, se aproximar e começar a imitar ela, começar a achar legal a ideia dela e fazer igual. E daí o amiguinho vai pegar as peças, vai querer fazer uma coisa da ideia dele e ela vai imitar o amiguinho e o amiguinho vai entender que ela está jogando junto e vai ter troca de turno. Daí o amiguinho vai e segue uma coisa que ela quer, isso vai manter mais oportunidade de aprendizagem, porque o amiguinho não vai fazer isto para ela, depois que ela estiver mexendo nas pecinhas. O amiguinho não vai dar um reforçador extrínseco. Então, sempre que a gente conseguir, por isso que é tão importante praticar os passos, os primeiros quatro passos, os primeiros três passos ali, porque é isso que vai acontecer no ambiente natural. As pessoas não vão ficar trazendo reforçador extrínseco, então sempre que a gente conseguir fazer com perfeição, os primeiros passos são os que mais tendem a acontecer no ambiente natural da criança. Por isso que eles são tão importantes, por isso que a zona de conforto compartilhada é tão importante. Então, a gente tem ali na hierarquia de escolhas, sempre que a gente puder, primeira opção, reforçador intrínseco à atividade. A gente deixar aquela atividade tão interessante, como que a gente deixa ela interessante? Seguindo a motivação da criança, entendendo o que a criança gosta, o que a criança quer, fazendo ela confiar na gente. Depois, o que a gente escolhe? Um reforçador extrínseco à atividade. Depois, um comestível. E, por último, um eletrônico. Por que o eletrônico é tão problemático? Porque o eletrônico, ele é feito e acaba trazendo consequências para o cérebro da criança, que chama de um efeito dopaminérgico. A dopamina é um neurotransmissor muito importante para várias coisas, para a alegria, para a atenção, para a satisfação, para várias coisas. Mas, o eletrônico libera doses cavalares no cérebro da criança, que a gente perde o controle, que acaba sendo excessivo para o cérebro e ele não consegue absorver e se regular com essa quantidade de dopamina. Como é que a gente percebe? Porque a gente percebe um nível de excitação fora do comum na criança. A criança fica desorganizada de tanta excitação. A criança fica viciada quando desliga ou quando tem um limite. Ela não vê graça em mais nada. Como é que depois a gente vai botar graça em montar, empilhar pecinhas? Se, num vídeo, isso acontece de forma dinâmica, com luzes, brilhos, sons... E ainda a criança consegue ter controle sobre aquilo, ou seja, ela não precisa ter frustrações, ela não precisa ter demandas do outro lado. Ela não é interrompida, ela não precisa fazer do que o outro quer. Ela consegue dominar, controlar rigidamente, ficar voltando nos pontos que ela quer. Ela consegue ficar se excitando num ponto que foi mais eufórico no vídeo. Ela volta, 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 tanto que as crianças vão apertando do lado e vão escolhendo outros vídeos e outras coisas que, quando começa a cair o nível de excitação, ela já vai colocar outro, coloca outro. E ela tem prejuízos no sono. Crianças que ficam muito tempo em eletrônicos, brincam muito menos, vêm muito menos graça nas atividades sociais e têm mais alterações de sono. Então, o eletrônico, ele é realmente um crime para o cérebro da criança. É um problema, principalmente, quando a criança tem controle, consegue ficar manipulando. Porque daí é o oposto, vocês percebem que é o oposto, é o contrário de tudo que a gente está tentando ensinar aqui. Aí as mães dizem assim para a gente, mas eu coloco só em joguinhos educativos. Meu filho aprende um monte de coisa com o eletrônico, certo? Aprende lá letras, aprende lá, até já vi joguinhos de banheiro, por exemplo, mas na hora, por exemplo, aprende a puxar descarga, aprende a limpar com papel, mas na hora que você leva ele no banheiro de verdade, ele não consegue transpor aquilo que ele brinca ali para a vida real. Ele não usa as palavrinhas que ele aprende ali, ou as letrinhas, para conversar com você, para te contar o que ele estava fazendo. Então, eu sei o quanto é difícil deixar uma criança longe de eletrônico. Porque os eletrônicos visiam, nós pais também. Porque no tempo que a criança está no eletrônico, a gente consegue fazer outras coisas. E quando a criança não usa eletrônicos, você tem que ser o entretenimento. E isso é ultra cansativo e desgastante, porque uma criança demanda muito o tempo todo. Então, a gente precisa fazer um trabalho com muito cuidado, de conscientização e de tentar retirar esse eletrônico da criança. De tentar fazer com que os pais entendam a importância de fazer tudo isso para o cérebro da criança. E o quanto ficar num eletrônico de um jeito não social, né? Diferente de você ficar junto, você pausar, ficar discutindo com ele os assuntos, transpor para a vida real. Então, agora vamos ali fazer igual o que o menininho fez. Isso é diferente, né? Quando você usa para uma dinâmica do que quando a criança fica ali usando sozinha. Então, quando tem pesquisas mostrando que quando a gente tira, priva... Crianças que usam eletrônicos, a gente desliga, né? Priva. Esse cérebro fica com reações e liberações químicas muito semelhantes à abstinência de uso de drogas. Adolescentes, quando ficam sem eletrônicos, ficam deprimidos e relatam que eles não veem graça e mais nada, que nada mais faz sentido para eles. Então, é um problema de saúde pública muito grave que a gente está enfrentando na nossa geração, na modernidade. É uma coisa muito importante que daqui a alguns anos vai estar mais clara para a gente. Então, formas de redução, né? De redução de danos. Então, deixar menos tempo, deixar travado para a criança não ter controle. transferir de tablet para a televisão, que daí aquilo, a programação vai passando e a criança não consegue escolher e aí acaba se frustrando e entrando em contato com limitações, com regras, com limites mesmo do que ela pode fazer. Então, é a redução de tempo de uso, que é o mais importante. Então, quanto menos a criança usar, mais ela vai evoluir, mais vai ajudar no desenvolvimento e mais vai ajudar nas nossas sessões. Muito bem. Então, por tudo isso, a gente tenta evitar o uso de reforçador de eletrônicos, mas crianças que têm muito acesso a eles, que não vêem graça em mais nada, não adianta a gente tentar fazer um reforço intrínseco que não vai funcionar, né? Se em outros ambientes, em outros lugares, é o que ele gosta de fazer, é o que motiva ele. Então, a gente tem que explicar isso muito bem explicado para a família, faz parte da orientação de pais e tentar usar o mínimo possível. É muito importante que a gente sempre associe reforço social, reforço de contato visual, de elogios, de palmas, de parabéns, junto com qualquer um desses outros reforçadores que nós usarmos durante a sessão. O reforço social tem que estar sempre presente. E também é importante que a gente faça, aplique o reforçador quão imediato antes possível, perto da resposta que a criança fez, perto da atividade da criança. Então, a criança fez o que a gente pediu, quanto antes aplicar o reforçador na sequência para que fique bem associado. Porque se a criança fez, aí você vai, levanta, vai buscar, pega, traz, até você chegar, a criança já fez outras coisas. E aí, como é que ela vai associar que o que você quer que aumente de frequência é aquilo que ela fez há 15 segundos atrás, e não o levantar que ela acabou de fazer, por exemplo. Tá? Um beijo e até a próxima aula, então. Tchau, tchau! Tchau, tchau!